Iniciaram na manhã desta segunda-feira, 16 de janeiro, as obras de reformulação do viaduto da BR-070. Conforme o assessor e coordenador-geral Carlos Mamos, da Prefeitura de Primavera do Leste, a primeira parcela e a segunda parcela, conforme o cronograma do convênio com o DENIT, já foram liberadas, cerca de aproximadamente 6 milhões. A obra no total está orçada em 24 milhões. Conforme a previsão, que não vem sendo cumprida, o prazo foi prorrogado para mais dois anos. A previsão final é de que a obra esteja pronta em 2013. A preocupação é com as ruas que servem de desvio, principalmente a Rua do Comércio, que segundo o assessor, será reformada com o trabalho de tapa-buracos, assim que a Secretaria de Obras voltar do ano.